A coleta de lixo em Boa Jesus está um horror, está deixando a desejar. Nós vimos aqui a iniciativa do vereador Moacir, preocupado em combater o mosquito da DED que ampliou para a Zika e Chikungu e tudo mais. Bem, a prefeitura que quer estimular todos nós, e é nosso governo, eu cuido da minha casa, creio que cada cidadão deve cuidar do seu quintal, limpar, manter suas lajes bem treinadas, sem acumulado de água. Nós temos que fazer nossa parte, porque é mais que estamos sofrendo. Agora, o Poder Público fica, na teoria, falando uma coisa, e na prática, a gente vê um horror que dá essas ruas, as ruas estão em depósito de lixo, a céu aberto. É uma coisa que incomoda, está incomodando quem mora perto, está incomodando as pessoas que vêm de fora e que estão vendo a sujeirada que está na nossa cidade. A nossa cidade nunca foi assim. Então, o serviço está de péssima qualidade. Foi o vereador Delmar. Fazendo um questionamento, o excelente, sobre essa questão da DEND, o que mais me chama a atenção é que, desde o primeiro ano de mandato aqui nessa casa, eu e outros vereadores, é que solicitamos o mutirão para o combate à DEND. Isso é uma importância. E o que eu tenho visto hoje, realmente, nas ruas de Bom Jesus, o que eu tenho visto hoje nas ruas de Bom Jesus, é realmente um mutirão. Eu fico feliz, mas sem entender o porquê, principalmente a enfermeira Cláudia e outras agentes de saúde, nesse momento agora eleitoral, que estão fazendo esse grande momento, é de grande malia. Mas eu te pergunto, por que não fizeram lá atrás também? Será que seria muito importante que todo ano fosse ano eleitoral? Porque quem ganha é população. Agora você vê, realmente, a Secretaria de Saúde se movimentando, você vê vários agentes aí, parabéns aos agentes que estão aí nessa militância, trabalhando. Mas o que eu fico angustiado é que precisa morrer gente, é que precisa pessoas que têm problemas na sua casa com DEND, infelizmente, para que essas coisas aconteçam. Eu fico, vossa excelência, vereador Celso, em tristeza de estar recido, o porquê só deixam para ano eleitoral. Será que só no ano eleitoral é que o mosquito da DEND aparece com mais fluência? Não, obrigado. E na verdade, vereador Leomar, na verdade, o serviço, a coleta de bichos, está deixando muita desejão. Então, não há mutirão que vá resolver esse problema. Se a comunidade faz a sua parte, a Secretaria de Saúde se mobiliza. Agora, a empresa responsável por recolher o lixo não está fazendo o serviço adequado, isso aí vai gerar o acúmulo de água em lugares, terrenos que estão aí cheios de mato e de depósito para a lago do mosquito. Ah, mas o terreno é particular. A prefeitura tem como notificar os proprietários para limpeza. Se não, ela pode analisar esses proprietários e deixar os seus quintais de maneira como muitos estão por aí. Foi não, vereador Ricardo? Só para finalizar, com a palavra do governador Leomar, com relação a essa situação do requerimento do novo governador Moacir, não há nada contra, seja ele, evangelho,